A gente vai fazer hoje com a Inter de Milão, na sexta-feira que vem a gente vai fazer com a equipe do Manchester City. Vamos embora para o nosso tira-time e a gente pegou o time titular da Inter de 2010, campeão, e a gente pegou o time titular dessa temporada da Inter de Milão na Liga dos Campeões. A gente tentou espelhar ali algumas posições, são três zagueiros, enfim, mas tem alguns nomes interessantes. A gente vai tirar o time e pega uma... Não fica olhando muito, hein, Mauro Betti, não olhe muito. Pega uma bolinha para a gente tirar os times. Eu posso até olhar que eu não enxergo. Então vamos embora, começando. Para o corte ficar bonito, hein. Vamos começar agora o nosso tira-time, colocando a Inter de Milão, campeã da Champions da temporada 2010. 24 jogadores contra a Inter de Milão de 2023. Algumas modificações em relação a posições. Vamos lá. Time B. Time B. E. Time A. Já era aqui. Com o Mauro Betti. Time A. Vitor Lopes. Ai, Mauro Betti, você é terrível. Que time é teu? Veio, ó. Olha, ficou melhor a arte agora, hein, gente? Você viu? Aham. Os caras estão investindo, né, velho? Time A. Vai tirando aqui com a gente. Não vou contar como isso foi feito para não estragar mais. Então, de novo, ó. Vitor Lopes e Mauro Betti. Foi bonito isso aqui. Agora essa impressora aqui. Formiga e Simões. Manda aí a bolota. Manda a bolota para mais. Dura dois meses a impressora. E aí é o seguinte. Vai ficar para sempre, né? Para aí, pô. Para sempre, né? Vai ser reutilizado isso aqui, né? Claro. A gente quer fazer um negócio diferente. Plastificar, ficar bonitinho. Para poder usar para mais velho. Como se fosse cards. Cards. A gente joga o negócio. A gente joga o negócio. O que é eu, Guiô? Guiô, caraca, pô. Você não teve, viu? É o que é isso. Você não teve filho com infância. Desculpa o pessoal do chat. Ah, inclusive o pessoal votou no gol mais bonito aqui dessas oitavas. Aparecendo a gente sem saber quem era a cantora que veio aqui no Brasil. O Roger Guedes. Isso é uma águia para você saber quem é. O Roger Guedes do Michelin. Não, calma. Eu vou falar aqui, ó. Lêncio. Calma, eu vou falar para vocês. O Naná, Júlio César, Michael, Danfris, Acheri, Bastoni, Lúcio, Samuel, Kivu, Di Marco, Cambiaço, Zanetti, Snyder, Brozovic, Tchalianoglu e Barella. O mínimo que eu espero é estar no grupo aqui. E aí tem os dois treineiros, tá? A gente vai escolher também o treineiro. Tem o Antilote e o Inzaghi. Tá aqui, chegou. Me encaminha que eu não vou. Vamos começar, então? Tem que tirar o famoso. Excelente. Bora. Vamos lá. Ô, Mauro, não vai perder esse paro ímpar, hein? Não, é. Ímpar. Par. Puta merda. É que eu sempre boto zero, porque a gente tem mais chance de ganhar no ímpar. Ô, pessoal, é a primeira vez na vida que eu ganho um paro ímpar. Ó, como tem jogadores... Faz sentido. Como tem jogadores e tem muito equilíbrio... Tem uma coisa que é importante falar, porque eu falei da minha técnica do paro ímpar. Dificilmente no paro ímpar o cara joga a duas mãos, né? Sempre é uma mão só. Verdade. E aí, quando eu peço ímpar, eu tenho mais chance de ganhar, porque eu tenho um 1, o 3 e o 5. Aí tem um gaiato, e talvez você seja esse gaiato, e fala, ah, o zero é par. Eu, meu amigo... Aí o cara... O zero é par no futebol. Eu falei, mas tu fica brigando com a algebra, né? Com a matemática. Não, o zero é neutro. O zero é par no futebol. Não, aí comigo não vai ganhar. Você tá chato, pô. O que eu gosto do The Plac é que é o único programa do mundo que se discute assim. Não, mas não tem discussão, né? Igual a minha discussão com o professor... Mas o zero é par, tá? O zero é par. Eu tive uma discussão com o professor uma vez, que aí entra nessa lógica torta, chama... Como era o nome dele? Era o... Ah, esqueci. Era do terceiro ano. Ele falando que entre o zero e o um existia infinitos números. Entre o zero e o um. Porque você vai quebrando e não acaba nunca. Eu falei, professor, desculpa, eu discordo. Aí o cara deve ter ficado muito puto. Não é imbecil, né? Já conheci o Formiga? De 17 anos, eu... Como é que o X pode ser o número, né? Eu falo, meu irmão, se tu tem o início de uma coisa, que tu sabe onde começa, se tu sabe onde termina, como é que pode ser infinito? É uma questão filosófica, né? Que vai além da matemática. A discussão terminou, ele me botando pra fora de sala. Ele fez bem certo. Juro, é... Se eu fosse professor do Formiga, que nem o... Tira a time... Você podia aprender como professor do Formiga. Já expulsa... Tipo o Felipe Melo entrar no jogo, você já expulsa antes o Formiga. Podemos, podemos acessar. Vamos lá. Tira a time Inter de Milão 2010, Inter de Milão 2023. Eu e Mauro Betting, Formiga e Simões. E tá entrando o treinador também? Tá, tá com o Antilotti e também o Inzag. Passando mais uma vez pro pessoal. O Naná, Júlio César, Maicon, Danfres, Acheri, Bastoni, Lúcio, Samuel, Kivu, de Marco, Cambiá, Susanete, Snyder, Brozovic, Tchalianoglui, Barella, Eto, Milito, Pandevi, Lukaku, Dzeko e Lautaro. Tô, quer pegar o melhor do mundo nessa temporada aí? E é o que os caras jogavam na época. Os caras jogaram em 2009 e 10 e agora... Vocês vão tirar um, né? A gente pega um. Então vamos lá. A gente começa com o primeiro. Você quer de Snyder? O que você quer fazer nessaquela temporada? É isso aí? Lembrando sempre, por favor, amigos que vão votar, que o Snyder era um dos melhores jogadores do mundo à época. Do mundo, perfeito. Como o Júlio César, à época, era o melhor goleiro do mundo também. É isso. Mas vamos de Snyder, eu concordo plenamente com o meu companheiro. Perfeito. A gente vai de Snyder, então. Com o maluco do cavaco. Perfeito. A gente vai escolher esse e depois vai decidir onde coloca, porque é um multifuncional. O Zanet. O Zanet. O Zanet, que é o que tava na minha segunda edição. E depois, dependendo do desenho, a gente muda, né? Eu falei a Chiantilote aqui, não falei? Ou eu falei Mourinho? Não sei. Não presta só metade das coisas que você fala. Pode ir pra outra escolha. Eu acho que eu falei... Mas enfim, é José Mourinho, tá, gente? Pelo amor de Deus. Vamos lá. Ah, cara, eu vou... O que você pensa legal aí? Na temporada, eu vou... Vamos juntos. A gente tem que pensar que no mano a mano, a gente tem que dar o pau aos caras, entendeu? Então, eu sei. Eu vou me importar essa tática dele na temporada fundamental, sem a bola, inclusive na semifinal de 2010 contra o Barcelona. E por tudo que ele realizou e realiza. Eu iria de Eto'o. Eu compro muito, eu gosto muito de Eto'. Demais, né? Gosto muito de Eto'. Embora em 2009, o Obina tenha sido melhor do que Eto'. O cara, a gente tá entrosado, porque era o meu... Já resolvi aqui. Eu acho que já dá pra... Outro que tava voando. Sai daí. Era melhor do mundo nessa temporada, no papel dele ali. Tem dois aqui, eu acho que a gente devia ir, ou de Júlio César ou Maicon. E aí, mete o jogo, deixa o Zanetti no meio mesmo. Ó, tá vendo que ele tá tentando ludibriar e tentar fazer com que a gente pegue o que sobrar, entendeu? É que assim, o Milito na... Na final. O Milito na final foi a conta final. Não, mas aí, eu não vou me iludir nesse Milito, nem a pau. Tá bom. Então vamos de Michael, porque o Onaná também é bom. Então pronto, beleza. O Júlio César era o melhor do Júlio César agora. Júlio César ali, se vocês perderam o Júlio César aí... Júlio César no espetáculo. Não, era o meu volta ali, Júlio César também. Pô, assim, o que ele fez é loucura. Vamos de Júlio César, até porque o Onaná é ótimo, é um dos melhores jogadores da liga e tal, mas... Vamos, de Júlio. Júlio César. E agora, hein? Cambiaçozinho, será? Lembrando que é o jogo de terceira série, não tinha que ter Lukaku e cambiaço, cara. Você pode pensar bobagem o tempo inteiro, né? Isso aqui na votação, a gente já tá... É Mou. É Mou. A gente já vai logo garantir o treinador, sabe o que acontece? E aí, pra você que depois vai votar, com o Mou, o que a gente escolher aqui, ele resolve. Então acabou. Vai votar, vai estacionar o ônibus, acabou. Mas não adianta você ter um bom técnico e você... Adianta. Adianta. Não, você sou da diretoria. Diretoria... Ô, Missa, Jim Carrey. Não adianta. Mas não é o nosso caso. Não adianta nada. Jim Carrey. Vai, se tu me engano. Diretoria, Jim Carrey. É. Uma das melhores expressões já feita por qualquer... É Mou. E melhor que foi feito por um quadruplo. E outra, se aí ele tava... Ele tava ali... Ele tava passeando no auge dele. Você acha que é? Portanto... Esquece, meu amigo. Daqui pra frente, o que a gente escolher ali... Já ganhou. Já ganhou. Já ganhou. É Mou. É Mou. Ó. Estamos com o Etonal. Tem um atacante aqui que é muita cara demais. Eles precisam pegar o treinador e a gente não vai precisar desse... Ó, eu... Eu iria agora pra escolher o atacante dos balas. Todos são bons, né? Tipo, a Lautaro, você não fecharia não? Tá... Cara, eu gosto muito demais do Lokako. Ele não é a melhor temporada do Lokako. Eu acho que eu pegaria a Lautaro, tá? Respeito muito o Dzeko. Mas, assim... O problema é o seguinte. O... Agora vamos ser bastante pragmáticos. O Mauro. Não, eu gosto muito do Lautaro. Vai chegar na final e perder gol. Não, não é nem por isso. Eu gosto do Lautaro. Gosto muito. É o que eu acho o Dzeko entre os piores e os melhores. Não, não, não. Ele mereceu muito mais. Não tem como. Não, não. Eu só tô falando. O Pandev, que eu dizia que era o do gol da Inter. Que era fazer seus gols. Não fazia tantos gols, mas era um gol muito bonito. Tu gosta muito? Vai no Lokako, pô. Cara, vai no Lokako, mas... Laltarinho, pô. Mas você quer? Vai ter que ser... O Mauro não gosta do Lautaro. Eu gosto. Sempre gostei. Desde a Argentina. Mas a questão é o seguinte. Eu tenho que ser pragmático. Se eu votar no Diego Milito, a gente vai ter que fazer... O Diego Milito foi o cara que fez os gols no final de 2010. Muita gente não tinha nascido. Ou não tinha nascido, ou não sabia. Então, escolhe um cara. Foi, foi. Ah, vou pegar o Lautaro, então. Vou de Lautaro, mas não vai no Milito. Vou de Lautaro. Pode ser, Mauro? Vamos lá, nossa retranquinha. Pode ser. Vamos, vamos lá, Lautaro. É Lúcio. Boa, garoto. É Lúcio. É Lúcio. Lúcio, é Lúcio. Grande Lúcio. Estacionar o ônibus. Um item mundial. Sim, 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 sim. Inclusive, por enquanto, a gente tá montando um time que já foi campeão. Os caras tão arriscando aqui um negócio que não ganhou, né? O cara tá brincando, pô. Você vai tentando comer a mente, né? Provavelmente, de 2010, não conseguiram também ser campeão. Mas é outra discussão bem interessante. Bom, eles pegaram o lado direito ali, né? O Maicon e o Lúcio. E que era da seleção brasileira do Dunga também. Vamos começar a reforçar a defesa? O cambiazinho jogou legal, hein? Esse aqui também. O cambiazinho era muito bom, né, cara? O que você acha do cambiaço? Eu ia de cambiaço. É? O cambiaço, porque a gente tem aqui, ó. Zanetti já foi, Snyder já foi. Brozovic, Aranoglu, Barella. Então a gente pode ir na origem de como tá. A gente pode pegar o cambiaço e se vai pegar o Barella de Barella. Vou no maníaco do Cavaco. Então vamos de cambiaço. Cambiaço? Bom, vocês foram bem. Foram bem. A gente vai pegar o de todos esses meio-campistas aí, talvez o mais talentoso deles agora. O mais talentoso. É Barella. Tirando o Schneider. Barella é muito bom. Olha, eu acho que em termos de talento, Snyder e Barella é pau-pau. O Schneider é mais meia mesmo. É muito bom, cara. Eu acho que a gente precisa garantir um zagueirinho. É Barella. É Barella. Eu gosto muito da Cherby. Mas deixa eu ver aqui. Por isso que esse time aí fica 42 jogos sem perder. E 30 sem tomar gol. É. 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 Aí chega na final contra o Sevilha. Pera aí que ele deu uma ligação aqui no zap e foi pro saco aqui. Pera aí. E vamos lá. Ou pega um lateral ou um zagueiro. A gente precisa colocar um zagueiro aí. Muito bom. É. E não tem muito segredo. É. Eu gosto. O Samuel é muito bom, mas as pessoas não sabem quem foi. Que voo. Era o que usava capacete ali do check. Lateral, podia ser zagueiro, podia ser várias coisas, o romeno. Eu gosto muito da Cherby. E gosto do Bastoni também. É porque eu tenho que garantir. O ponto forte dessa entre de Milano é a defesa, né? Sim. Nessa temporada, sabe? Vamos fazer até a dupla, né? Não, Lúcia é de eles. Não, Lúcia tá com eles. Aí ele é de Samuel também. Que é de Samuel? Confine-me. Zagueiro que vai ter que ir. Samuel era muito bom zagueiro e tal. Do Boca, da Inter. Vamos de Samuel. Vamos para a Argentina. Aí a gente mescla com eles a dupla. Isso. De zaga, tá bom. Vamos de Samuca. Samuel. Vamos completar o meio aí com o Tchalhanoglu. Gosto muito também. Pouco talento nesse nosso meio. Todo mundo sabe bater na bola aí. E só para ficar direitinho vai ser Zanetti, Tchalhanoglu e Barella. Sabe qual que é o ponto? Aqui, ó. Sabe qual que é o ponto? Ninguém perguntou, cara. Ninguém perguntou. A audiência perguntou. Não precisa perguntar não, meu amigo. É certo que é isso mesmo, é. Tchalhanoglu, como o predista retrato, Zanetti é direita. É, o contrário do Zanetti. Tá bom assim, vai deixar esse desenho aí, tá bom. Meio campo, Barellaino. Não, tá bom, tá bom assim. Pera aí. Deixa o Barella. Não, não, deixa o Barella para o lado esquerdo. Troca o Barella aí. É, e aí, o... Não, não tá já o Zanetti à direita e o Barella à esquerda. É, o Zanetti no meio, não? Isso. Aí, boa, show. E o Barella tirou um pouco mais atrás, mas enfim, questões. Lá ele. Claro. Vai perder a nós, né? Agora, né? O nosso ataque está com... Lautaro e... Eto'o pela direita, que ele jogou pela direita. Mas... Ah, tá com Lautaro também. É, a gente pode fazer... Usar um meio campo vovado com o Brojovich. Não sei. Eu só pensaria... O que é que eles têm no ataque até agora? Ninguém. Ninguém, cara. Eu, eu, eu... Pera aí, a gente tá com quem que a gente tá mesmo? Desculpa. Eto'o, Lautaro e botaria o Milito ou o Lukaku. Eu acho que o Milito foi mais importante para o Lukaku a reserva. Ele é de Milito agora. Deixou ficar quase que sem ataque. Não, bem que o Lukaku ganha com o peso da galera de casa. É, o pessoal... É, de novo. Eu diria que você... Não tô nem um pouco preocupado. Se botasse o Sandro Mazzola aí, os caras não saberem quem era. Ia dizer que era... Se a gente pega aqui, vai sobrar. Pandeve dizer... Lembrando que o Mou foi campeão com o Milito. Então, quem a gente botar ele vai transformar num Milito. Isso é verdade. Põe o Eto'o na ponta direita. Você vai bem nessa... Coma em mente, viu? O Lautaro na esquerda e põe o Lukaku de centroavante. Pode ser, então. Fechou. Isso. Põe o Lautaro agora na ponta esquerda. Ou será que pega o Milito? Não, põe o Lukaku. Pode ser. Então, tá bom. Beleza. Vamos lá. Sem etarismo, mas com puro etarismo. Tá bom esse ataque de vocês. Eu acho que tá bom. Eu tenho um voto de... Eu prefiro ir com o Di Marco para garantir. Só uma coisa. A Inter, se pudesse, na história do futebol, eu jogaria sem ataquete. Eu iria... Mas já teve um belo ataque com o Klinsmann, né? Nos anos 80. Sim. Ou eu iria... Eu iria... Eu iria ter o Ibra. Não, já teve Adriano e Ibra. Adriano e Ibra. Já teve Ronaldo e Vieira. Ronaldo e Vieira. Sim. Mas não gosta de atacar isso. Eu vou de... Eu voto o Di Marco, assim, um dos líderes de assistência do time. Torcedor do clube. Tem uma belíssima história. O que ele ia fazer... E melhor que o Kivu. O que ele ia fazer... Melhor do que o Kivu. E ele, nas mãos do Mourinho, ia ser uma loucura, mano. Bora, esse aqui é ferragente, né? E ele ia se representar. Ele ia dar várias entrevistas de estilo Gabigol. Falando, nós temos um problema com a imprensa. É o Di Marco ia falar. O Mourinho é mais perigoso que a bomba nuclear com esse time. É. Esse time, por enquanto, está melhor do que ele foi campeão. Vamos lá, então, Mauro. E aí? Nosso time está com... Você quer pegar o zagueiro? Tem que pegar o meio campo aí, hein? Esquece. Ó, campeão. Zanetti, Snyder, Tchernanoga... Pô, tem mais um de um homem de meio campo aí. Tanto faz, né? Vamos pegar o... Temos o Stankovic ou o Brozovic. Numa dessas, eles fazem uma linha de quatro ali e ferram a gente com esse Brozovic aí. O Stankovic era mais jogador, mas... Não, o Brozovic. Não, o Stankovic era mais jogador, mas... Vamos pegar o Brozovic? Vamos pegar o Brozovic, que as pessoas sabem que existiu. É, não, porque... Olha lá, que filhos da mãe eu falei da linha de quatro, não tinham nem pensado, né? E aí, depois, a gente derra a gente e a gente não consegue. Vamos pegar o Brozovic, então, para fechar o meio campo. A gente pode meter um aqui... A gente pode manter a ideia. Tá bom. Pode manter a ideia. Inclusive, eu voto isso, tá? E aqui, chute de fora da área. Bola parada, a gente tem... Puta que lá, ave maria. Stankovic. Meu amigo, é bola parada, porrada de fora da área. Gol até do meio do campo. Nonoyer. 4-4-2. Aí, é pau, para saber quem bate fora da área. Não, peraí, peraí, peraí. Nós não vamos botar isso, é verdade. Pô, o Stankovic está aí? Tá, tá. Pô, mas daí, aí, ó, vou falando bem sério. Produção mandou aqui, ó, pode ver. Não tá, eu não sabia que estava aqui. Tá, tá aqui, ó. Tu acha que é o quê? São Paulo, que tem escrito esse ST, que está separado. Olha aqui, ó. Está aqui, ó. Está aqui, ó. Está aqui, ó. Está aqui, Stankovic. ST-Ankovic. Aqui, ó, olha aqui. Aí, é... Não estou zoando. Vai, ô, produção, vocês querem me ferrar, produção? Quer trocar o Stankovic pelo Brozovic? Qual é essa brincadeira, ô, produção? Tem mais quem que eu não sei. Tu quer trocar o Stankovic pelo Brozovic? Não, eu aceitei, porque é o cara da... Ei, ô, tu quer... Estou brincando, hein? Pesta atenção, tu quer trocar o Stankovic pelo Brozovic? Você quer trocar, ô, Mauro Etch? Não, eu falei Stankovic, eu fui na sua, porque é aquela coisa. O Brozovic é desse... Você só vai te sacanear, né? O Brozovic é agora. O Brozovic tem um tribunal de pequenas causas. Não, foi bem mal, produção. Foi bem mal, produção. Foi bem mal. É, é isso. Vamos lá, mesmo sob... Reclamacões, arroba de placa, ponto com. Reclamacões, é. É muito bom. Reclamacões. É, tá bom. Tá bom, Brunovic. Não acreditava, produção. Bota o Naná, porra, no teu meio-campo. A gente fica sem goleiro. Não gosto de perder, agora eu tô puto. Tô puto. Escolheu o que você quiser, mano. Ih? É, mas tu pode culpar a tua dupla, porque no celular do Mauro tem o Stankovic. Mas ele falou e eu banquei, não, o Brozovic, Brozovic. Eu não entendi o que ele tava falando, o Stankovic. Não, tu falou o Stankovic? Falei, falei. Ela falou, ah, não sei o que, o Stankovic era mais jogador, não sei o que. Aí eu falei, falei, falei algumas vezes. Mas o que você tava falando? Só uma pergunta, a diretoria de Encaro somos nós. Depois dessa palhaçada aí que vocês fizeram. Não, fizemos não. Eu falei, mas eu, na dúvida, tô indo pro time mais cedo, porque os caras tavam vendo o Teletubb. Temos aqui Marco de Braz e Bruno Spina, vai lá. Toque, toque, toque. A chance de vocês ganharem, assim, catch é brincadeira. Deve ser pior, deve ser bap. Hoje vai ser o 80-20, o time. O Mauro, quem que você quer ir atrás? Quer o... O Dumpris, acho que eles não vão pegar mais. Se bem que eles podem colocar, é o Dumpris de ala, né? Vamos com o 4-4-2 agora. Nunca é justificativa tática deles. Eles podem pegar o Dumpris de ala. A gente pode ir no 4-5-1 também, que é mole. Quer pegar o Dumpris? O que você quer? É, os Dumpris não vão pegar, né? Porque a gente pode abrir, vão, vão. Espera aí, a gente, sabe, a gente coloca o jogo que a gente tá na zaga? Então, tá com o Samuel. Eu faria ou o Acherbi ou o Bastoni. Quem que você gosta mais? Eu gosto mais do Acherbi, mas os dois são assim. Mas então, a questão é a seguinte, tanto... Não, não é a questão mais velha, é a questão do lado de esquerda. São dois... Eu iria do Acherbi, porque o Acherbi joga mais centralizado. Bastoni joga mais à esquerda, que é o lugar do Samuel. Eu faria Acherbi. Então tá bom, vamos lá. É Bastoni. Bastoni. É Bastoni. Com certeza, porque só sobrou um zagueiro pela esquerda. Passado, alto. Daqui a pouco o Bastoni vira o Beckenbauer pra eles. Se o atacante for o Negreiros, o Mourinho ganha essa time. Tá, agora a gente vai pegar o Dumpris. Esse time ganha ali do City. Que a gente montou aí. Do Mou? Do Mou. Esquece. Olha, eu gostaria de ter a confiança que tem a nossa dupla aqui. Vamos pegar o Dumpris. 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 E aí vocês vão pegar quem? Agora vamos conversar o negócio aqui? Vai. Vocês pegaram a Acherbi e pegaram, né? Pegaram. Cara, é muito íntimo. Nosso adversário não escolheu os atacantes ainda. Cara, se a comercial técnica mais identificada com a história da Internacional é essa. Os últimos caras que os caras pegam são os atacantes. Tá nem aí com os atacantes, olha lá. Ele ia escolher o Dumpris de ponta direita. Cara, mas dá. Isso aí que tu tá pensando, dá. Dá, pô. Claro que dá. Dá mesmo. Cara, mas aí a gente pode ir pro argumento do Milito Iluminado com o Diego. O Milito Iluminado esquece. O cara meteu dois gols no Bayern de Munique dentro do Santiago Bernabeu, pô. Vamos no Milito e a gente vê o que acontece. É Milito. É Milito. Já deu certo na mão de Mou. Pô, isso aí, vou te falar. E o Milito, pô. Milito com o Diego escolhendo a bola ali. Quais são os jogadores que ainda não foram escolhidos aqui? O que sobrou ali? Sobrou o Aná. Sobrou o Kivu, né? O Pandev. O Pandev. E é isso, né? A produção aqui é muito legal. O Inzag, né? É, o Inzag que a gente vai botar, evidentemente. A produção arrebentou com a brincadeira. Vamos lá. Não, tem que fechar. O lateral esquerdo, não tem jeito. Vamos de Kivu. Parabéns. Cara, vocês... Forte concorrente da Taça Varabara. Assim, a cara de vocês nesse draft, na hora tem que saber o Kivu é brincadeira. A produção sacaneou. Cara, eu acho que dá pra ganhar a Taça Rio. Dá. Não, ele vai chegar com uma moral danada do Kivu. Como se fosse o tipo de Elené Herrera de 64, 65 deles, né? Mas tudo bem. Vai, é Diego, né? Ou vai querer meter o... Vamos lá. Vamos conversar aqui. Pô, mas aí se for pra fazer isso que tu tá querendo, eu prefiro dizer com o lugar do Milito. Quem que sobrou? Não, ele tá querendo meter um terceiro zagueiro e empurrar o de Mato. Mas é Diego, quando deve, tem mais alguém? Cara, a gente tá com o nosso time formado, não estamos? O nosso time tá com... É, falta só os zagueiros, não sei. É. O que que sobrou ali? Por que a gente tá com o nosso jogador? Ah, porque já tem o Mourinho. Não, a gente tá com os nossos 11 formados. A gente queimou o Mourinho. Ele tá com 11 formados. É Darmian, então quer trocar? Mete o Darmian aí, vamos de três zagueiros. Ó, três zagueiros aqui, empurra de Marco e... E Maicon. E Maicon aí, e aí ó, tem Tchalanoglu chegando, Stankovic chegando, Barella. Você é legal o Tchalanoglu? Hã? É bom, é tudo. Essa final é Mourinho. Tchalanoglu com Cavaco. É Mourinho. Essa final é Mourinho. Essa final aqui do... Então a gente vai meter... Darmian. É Darmian, três zagueiros, é isso aí. Mas ó... Centralismo, eu estou brincando. Vai de Milito ou Dzeko? Dá pra trocar o... Vamos no brilho do Milito. Não, não pode trocar o brilho do Milito. É brilho do Milito. Aqui, porque a gente quer o que? Abrindo espaço, é falso nove. O Mourinho vai beber um pouco ali do Guardiolismo. Que realmente é o Mourinho que está escalando, é a Internacional Histórica de vocês. É, a gente quer ir além, a gente quer ir além. Cara, e a formação desse time... Como pode fazer a Internacional? Então vamos lá, é Inzag no nosso ou na Naro deles, aí fecha. É isso. Esse time tomou quatro gols no italiano aqui. Nosso time, Vitor Lopes e Maloberti. Time escalado, Inzag. Vai tomar dois na última fase. Na última rodada da fase de grupo, com o reserva. O escalo Júnior? É. O outro falha do Darmian. Peraí, o escalo Júnior vai escalar agora. O técnico Inzag manda campo. Na direita, Danfres. São dois zagueiros. A Thierbe, Samuel. O goleiro, Júlio César. Na esquerda, Kivu. No talento de Brozovich. Cambiaço, Snyder no meio campo. Eto'o, Lautaro Martínez e o Belga Lukaku. Nosso time é esse. Treinados por quem? Hã? Já falei, Inzag. Boa, perfeito. Vai ter emoção até o fim. Mas de jogada de centroavante, né? Assim, quem tem o time com uma escalação narrada pelo Escalo Júnior? É só o nosso. Agora, a escala de vocês aí, imita aí o... Não, eu não vou imitar, porque tu mesmo vai fazer, até porque tu sabe. E aí eu vou quem é maior na narração, porque o nosso time vai ser escalado por Kleber Machado. Kleber Machado. Vamos lá, vamos lá. Vamos colocar na tela, então, a escalação de Mourinho com Oraná. São três zagueiros. Darmian, Lúcio, Bastoni. No meio de campo com o Maicon, você vê mais recuado o Zanetti centralizado. Barella, Dimarco e Stankovic. Mais à frente, Tchalanoglu. E Milito, o argentino, fecha o time de Formiga e Simões. Aí, pessoal, votem aí para a gente poder... Os dois que narram absurdamente, se são vozes, sei lá, estão na nossa vida. Quem teve o maior salário? Então, a gente ganhou até nisso. Equipe Kleber Machado, a produção fala o equipe Luiz Carlos Júnior. Que é a nossa! O talento de Fred! É Klebão, é Klebão. Cara, não tem como. Pessoal, o time para botar no peito e na grama, evidentemente que é o nosso.